E o nosso Flamengo que ainda está vivo, respirando por aparelho, né, mais vivo, na disputa do Campeonato Brasileiro. Vencemos o Juventude 4x2 numa partidaça do Flamengo, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo jogou legal, mas no segundo tempo foi arrasador, aproveitou as oportunidades, fez os gols e fez 4x2 pra cima do Juventude e poderia ser um placar mais extenso, principalmente nos últimos 10 minutos de jogo, onde perderam muitos gols, mas também a perna dos jogadores já estava bem pesada. Mas, cara, quero pontuar aqui, principalmente, dar um ênfase mais ainda pro Gerson, que esse jogador tá jogando, irmão, que esse cara joga, que esse cara é craque. E ainda bem que ele é do nosso Flamengo, jogou muita bola. Mas, olha só, o Flamengo venceu. E sabe quem foi que vacilou, meu amigo, um resultado bom pra caramba pro Flamengo? Foi o empate entre Palmeiras e Fortaleza. O Palmeiras, muitos aí da imprensa paulista, não, quando o Palmeiras chega ninguém segura mais. Vacilou na casa deles e empataram com o Fortaleza 2x2. E, adivinha só, adivinha só quem foi que sofreu e que foi a loucura com esse empate? Lógico, os palmeirenses lá da rádio Energia 97. E nós vamos reagir juntos ao Domênico Gato, ao Seu Bento, aos palmeirenses da rádio Energia 97. Vamos dar várias gargalhadas porque tá hilário essa reação. Vou trazer pra vocês, então. Só que antes, pessoal, bem rápido, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito e inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Então, vamos lá pra essa reação aqui lá do pessoal da Rádio Energia 97. Inclusive, créditos, imagens, direitos autorais deste corte é lá da Rádio Energia 97. E nós vamos reagir junto, ver as reações, as caras de bocas do palmeirense Domênico Gato, do Seu Bento e companhia nesse empate frustrante que o Palmeiras vacilou ali e empatou com Fortaleza. Vamos ver como é que foi a reação dos caras. Vamos lá. Pênalti, lógico, né? No de pênalti. E nem foi, cara. Nem foi pênalti. É sacanagem, cara. Um pênalti que nem foi. Dois gols de pênalti. Fala o quê, né? Ser o meu pênalti não consegue, né? É do Palmeiras! Pênalti, perna esquerda na bola, joga no canto direito, goleiro no canto esquerdo, goleiro de um lado, bola do outro, tradicional, pênalti bem batido, rastelinho pro fundo do gol, balançando as leves pela primeira vez. Colocando o Verdão, líder do campeonato agora pela primeira vez no campeonato. Esse foi o primeiro gol do Palmeiras. Lógico, de pênalti, um pênalti que não aconteceu. E o gol de empate do Fortaleza saiu assim pra tristeza do Domênico Gato e também do Seu Bento. Oh, my game! Oh, my game! Pikachu no peito, no tegando, ele abriu de novo para Martínez, olhou para a grandeira, cruzamento, vem no segundo pau, desviou por dentro, afasta, retaguarda, sobrou o Ayrtones, bateu, que golaço! Se ferrou! Que equívoco! Olha a carinha dele aqui, olha essa carinha, olha a carinha dele! Foi no ângulo esquerdo do Everton, olha a carinha dos dois, olha! Você pegar ela de peito e de pé e arrepiar, num vacilo da zaga, não tirou a bola para o meio campo e ela veio mastigadinha, encheu o pé o atleta do time do Fortaleza, e ele que fez o gol contra o Grêmio... está chateado, está chateado! Um a um, jogo tudo igual no Allianz Parque! É, tomou um castigo no seu evento com o Romero agora, hein? Porque, e esse jogador é bom, hein? Olha só, você vê, é uma consequência do escanteiro e de uma moscada ali de entregada, né? Os caras tem qualidade, cruzou ali no abafo, a zaga tirou e veio aquela... É, mas depois desse gol de empate do Fortaleza, adivinha, o Palmeiras teve mais um pênalti marcado a favor, né? É, brincadeira, velho! É, rapaz, ele pegou, peteu a bola no arcal e falou, deixa comigo, hein? Estevão, ele tomou uma distância considerável, o Tite vai encher o saco, esse Tite é chato, hein? Não pode fazer isso, não pode, hein? Não pode, já está na hora de tomar um amarelo para ficar esperto, esse Tite é forgado, hein? Vamos lá, Estevão! Vamos lá, 11 minutos passados, Etapa final de jogo, pode colocar o Palmeiras na frente de novo no pênalti, Estevão, vamos! Na meia lua, autorizado, ele vem de pé de esquerda, uma bola, paradinha, bateu, gol! Com energia, gol! Dois pênaltis roubados, dois, dois! Dá tempo de comemorar, né? É do Palmeiras! É do time líder do Campeonato Brasileiro em Futebol Verde de 2024! Líder! 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 Líder do Campeonato! Que subiu para fazer a alegria e colocar a alegria e o sorriso estampado no torcedor do verdão! Ele vem de padecada, ele bateu no canto! Direito do goleiro! Se esticou a tortação... Líder, líder, líder! Vamos ver então! E a frustração dos palmeirenses veio assim, ó. Somos líder, somos líder, Palmeiras líder! Pois bem, é aquilo, amigo. Se não for os pênaltis para salvar o Palmeiras, eles não conseguem, mas mesmo assim, mesmo assim, o Fortaleza foi lá e frustrou a noite dos palmeirenses, que não são líder. Não pode, né? O que está aí? Pois não, Marcelo. E outra informação, esse gol do Estevam foi o gol de número 300 do Palmeiras no Allianz Parque em campeonatos brasileiros. Olha a bola na... Ademar que sobrou, bateu! É gol, Moisés! Olha a carinha dele! Houve um equívico... Mas não pode bater a cabeça desse jeito de novo. O Mike foi tirar, deu de graça, na entrada, na marca do pênalti. Estamos vivos. Estamos vivos, hein? Mas ele bateu e fez o gol, Zé. Estamos vivos. É, eu vou te falar um negócio, viu, cara? Ou se o cara não está bem, não está legal, troca, alguma coisa aconteceu de grave ali, viu? Porque o jogador está caído dentro do gol. Estão pedindo atendimento médico ali. O jogador, me parece, do Fortaleza. Está caído dentro do gol o jogador do Fortaleza. Agora, uma falha de novo, hein? Toda a bola que vai na área do Palmeiras, tanto do Juventude como do Fortaleza, está entrando. Empata o Fortaleza 2x2. Pelo amor de Deus, cara. Não é tão fácil de tirar essa bola, cara. É, tipo, o Mike não pode jogar para dentro, tem que jogar para fora, dá escanteio. Agora, joga por dentro, cara. Está na cara que vai chegar alguém. Nossa, ele ajeitou a bola para o cara. Então, passe para o cara fazer o gol. Já está difícil, conseguimos fazer o gol. Agora, toca de novo, ir para cima. Está louco, hein, Mike? Pelo amor de Deus, cara. Começa a dar uma ajeitada dessa para os caras. Tinha um cara só do Fortaleza e dois ali. Chora um pouquinho, chora um pouquinho. Ô, Domênia, chora um pouquinho. Só um detalhe. A origem do lance, a falta para o Fortaleza no meio campo, que originou o gol, foi batido com bola rolando. A vela estava rolando e foi batida a falta. Então, se o VAR quiser olhar, pode até chamar para anular o gol na origem. Vai chamar, não é? É sinal de não chamar alguma coisa ali, mas está caindo ali no meio, o pessoal... Os caras estão malucos. Se não for o VAR ajudar, se não for o árbitro da pênalti, não ganha, não ganha. Às vezes, com uma trombada na hora de... Não ganha de jeito nenhum. Caiu dentro do gol e ficou caído. E aí o Everton chamou todo mundo, chegou correndo e tal. Agora, esse detalhe que o Lima viu, não sei se isso aí vai chegar rapidamente ao Palmeiras e vai retomar. Pelo que eu estou vendo, nenhum jogador do Palmeiras, ninguém até no banco, fala sobre esse tal dessa bola rolando aí, não. Ô, Doutor, e outra coisa, era o Pikachu que está caído ali, o Everton empurra as costas do Pikachu quando o Pikachu pega a bola. E o Pikachu põe a mão na cara, naquele melhor teatro que o futebol brasileiro faz. Brincadeira, e agora não saiu em dentro. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, então tem um pão parado o jogo, eu quero ver o que ele vai fazer, ele é a Crescima aí. Tirando o TV pra cara. Enfim, não adiantou da Crescima, não adiantou nada. Palmeirense, o Palmeiras vacilou contra o Fortaleza. Cara, foi um grande resultado pro Flamengo. Pro Flamengo. A vitória do Fortaleza já seria muito bom, né? Mas o empate é melhor ainda. É melhor ainda, porque os dois só conquistam um ponto cada um. Se o Fortaleza ganha, ia ganhar três, ia se distanciar mais do Flamengo. Mas os dois empataram, foi um empate excelente. Agora é torcer pro Botafogo, né? Não sei se já deve estar jogando, mas vai jogar agora, ou já está jogando. Nesse final de sábado, vai jogar e torcer pro Botafogo perder, ou pelo menos empatar. E o Flamengo, né? Ganhou três pontos, já aproximou novamente. O Flamengo que está mais forte do que nunca no comando do Felipe Luiz, que fez, o Flamengo que fez um grande jogo contra o Juventude. E repito, mais uma partidaça do Gerson. Mais uma partidaça desse jogador do Flamengo chamado Gerson. Esse cara é fenomenal. É cracaço de bola. E tivemos gol do Gabigol, voltando a marcar. Tivemos gol do Plata, o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Tivemos gol do Arrasca e também o primeiro gol foi marcado pelo Michael no primeiro tempo. Enfim, comenta embaixo, ou melhor, deixe as gargalharas de vocês para o que foi essas reações caras e bocas das porcalhadas lá da Rádio Energia 97. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.